É grave o estado de saúde do jovem baleado em Goiânia no fim de semana. A companheira dele, que está grávida, também foi ferida. A polícia civil investiga se o caso tem relação com briga de torcida organizada. Acompanhe. A mulher sentada na calçada, desesperada, grita por socorro. Gente, cadê a ambulância? Cadê a ambulância? Ao lado dela, deitado no chão, um jovem de 17 anos, todo ensanguentado. Em seguida, homens da Romu chegam. A tentativa de duplo homicídio aconteceu na tarde deste domingo, no conjunto das Esmeraldas, em Goiânia. O rapaz, um menor de idade, e a moça voltavam de um almoço, quando foram surpreendidos pelos disparos. Foram surpreendidos por duas pessoas em motocicleta, sendo que o garupa efetuou cinco disparos contra eles, acertando quatro no esposo dela, que estava à frente, menor de 17 anos, e um tiro na perna dela, que estava na garupa. Essas pessoas que foram baleadas, o homem já tem passagem pela polícia pelo artigo 33, tráfico de drogas, e 35, associação criminosa. E a moça tem uma passagem pelo 28, uso de entorpecente. O menor foi atingido no braço e três disparos no tórax. A mulher, que está grávida de sete meses, foi baleada na perna. Os guardas que atenderam a ocorrência acreditam que os disparos possam ter acontecido, porque o rapaz estava usando a camiseta do Vila Nova. As primeiras notícias e informações que nós recebemos no local é que tinha uma aglomeração de torcedores do Vila Nova ali próximo, e poderia ter tido uma confusão lá, que acabou esse rapaz já desgarrado, sem saber de nada, ter sido o alvo deles. E agora há pouco a ronda ostensiva municipal da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, divulgou as imagens de três suspeitos de atirar no casal. Eles estavam em duas motos. Se você tiver alguma informação que possa levar até, eles denunciem no telefone 9-9574-9570. 9-9574-9570. Em nota, a direção do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, Cairo Lousada, informa que é gravíssimo o estado de saúde de JRS, vítima de múltiplos ferimentos por arma de fogo. Já a mulher grávida, também vítima de ferimento por arma de fogo, foi atendida pela equipe médica, passou por procedimentos e já recebeu alta médica.